Como transformar um quarto minúsculo de apenas 3 metros quadrados em um apartamento completo? Veja essa incrível transformação, onde cada centímetro é aproveitado ao máximo. Desde um banheiro compacto com paredes fechadas até uma sala multifuncional, tudo foi planejado para caber nesse pequeno espaço. Uma ducha, um sofá e até uma área de jantar foram integrados de forma criativa. Com escadas que se fecham e um design funcional, o espaço se torna prático e surpreendente. Para alguns, é uma solução criativa e prática perfeita para evitar acúmulo de coisas. Para outros, esse design compacto parece mais uma prisão do que um lar. A ideia de comer ao lado do banheiro ou viver em um espaço tão pequeno pode parecer sufocante para muitos. E você, o que acha? Consegue se imaginar morando em um espaço assim? Deixe sua opinião nos comentários! Obrigada por assistir! Acesse meu link na Bill e receba mais conteúdos pelo portal ou pelo blog. Eli? Comissão!